Bom, galerinha, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like no vídeo agora, galerinha, eu não vou voltar amanhã aqui no canal, beleza? Então, meu, se você quer que eu continue voltando aqui todos os dias, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal Porque se você não fizer isso agora, se todo mundo não deixa isso agora, eu não vou voltar amanhã, mas vai ser o fim, pode ser? Então, você deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se você não fizer isso, eu vou ficar muito triste, se não, eu vou voltar amanhã, galerinha Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, isso aí, fique com o vídeo agora que está muito legal, falhou Beleza, agora é só eu pegar essas coisas aqui e eu estou preparado Isso daqui, ó, se eu acertar na direção do meu pai, eu tenho certeza que eu consigo meio que bloquear a cara dele Aí não vai ter outra escolha, ele vai ter que me dar o dinheiro Tá, já troquei esse negócio aqui também, que solta bastante chaca nessa arma aqui Aí, finalmente comprei uma arma nova Pera aí, deixa eu colocar aqui, aqui em cima, aqui, agora eu vou instalar o sinal digital que aquele doutor me deu Aqui, ok, é só eu falar pro Saruto ir lá no doutor, tá, ok, aqui, pronto, liguei o sinal digital Agora eu vou poder assistir minha novela finalmente em paz Sem aquele buruto ficar reclamando Tá, ok, aqui Meu Deus, ele viu Saruto, Saruto, o que você está falando aí? Nada, nada, esconde, 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 esconde Saruto Tranca, 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 briga Você ouviu alguma coisa, Saruto? Nada, não, não, não ouvi nada não Nada, 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 nada O que eu estava fazendo, Saruto? Nada Tem marca de tinta na tua mão Isso não é marca de tinta? Hummm O que? O que você estava fazendo? O que tinha aqui embaixo? Aqui embaixo é onde? O que você estava fazendo, Saruto? Não estava fazendo nada, não Não estava fazendo nada Eu conheço só a tua cara Não estava fazendo nada Eu conheço só a tua cara, senhor Saruto Vamos botar pra mim logo Não estava fazendo nada Você jura pra mim? Sim Por que você está com rasenga na mão? É, eu não estou protegendo o guarda-roupa, tá bom? Sai, 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 sai O que que é? O que que é? Nada, nada, não é nada Você não precisa saber o que eu estou fazendo Você O que estava escrito no ali Preparação para sequestro? O que que é isso? Você não precisa saber o que que eu estou fazendo Eu preciso sim Você é meu neto Ah, eu vou embora daqui Ah, eu vou embora Volta aqui Ai, tá bom Mas as coisas que eu comprei aí É pra... É pra brincar Brincar? É, eu vou... Sequestro, coisa séria É, eu vou brincar só E... Ah, lógico Então é bom que... Que não brinque com essas coisas Ai, tá bom Ainda bem que ele não descobriu o outro ano Que plano? Ai, tá bom Eu quero fazer isso pra dar um gelo no meu pai Pra ele me dar o meu dinheiro Vocês dois Vocês dois sempre, né? Eu vou contar uma coisa pra você Vou contar uma coisa pra você O seu pai Sabe o que que ele está fazendo? O que? Ele disse que ia começar a dar birra em você Mas aí ele viu Você também ia dar birra nele Sabe o que ele está fazendo agora? O que? Ele vai te tratar normalmente E transformar a sua vida Nossa Nossa Vai ser muito ruim pra você Então, se prepara Seu pai vai começar É, seu pai vai começar Fazer um monte de coisa Sabe como é que ele é? Ele falou isso pra você? Sim Ai, aquele cara Eu vim ganhando irritado com ele É, seu pai Lembra, hein? Eu tive uma ideia brilhante O que? Já sei A gente vai lutar então pelo dinheiro Quê? É, você chama ele aqui Que eu vou desafiar ele Pra um duelo Olha, eu estou falando pra você Eu não sou a favor disso, entendeu? Eu vou desafiar ele e minha mulher O que pode dar errado? Tudo Tudo o que vocês fazem dá errado Tudo Ah, beleza Agora a gente é a família problemática, né? É mesmo Isso mesmo O zumac é tudo problemático, né? O tio aqui é legal Ah, o tio aqui é legal Para de me seguir Eu vou chamar seu pai Vai lá pra tua casa, vai Ah, tá bom Agora meu pai vai ver Quem manda isso daqui Cadê aquele cara? Cadê? 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 Que não chega Ah, meu Deus do céu Estou ficando impaciente Estou ficando impaciente Estou ficando... Ah, cadê ele? Que não chega Ai, meu Deus do céu Papai? Oi, filho Seu avô me contou Se você quer meio que me desafiar, né? Bom Não seria bem um desafio Mas Quer fazer meio que uma aposta? Ai, meu Deus Eu não estou gostando disso, filho Que tipo de aposta? Bom Quem ganhar a nossa luta Fica com o dinheiro Filho Você pode usar o dinheiro A hora que você quiser Só não vai ficar na sua conta É simples O papai não quer o mal pra vocês Tem que entender isso Eu gosto muito Se você é meu filho Mas já que você quer lutar contra mim Vamos ver então Quem de nós é mais forte Pode ser? Pode ser então, papai Vamos olhar então Ah Eu vou dar tudo de mim, papai Eu não vou perdoar Ai, você acha que eu vou pegar Leia por você Só pra você ser pequeno? Vamos olhar Três Dois Um E vai, Nenho Ah, filho Vem aqui Vem, girl Ah, meu Deus Meu pai é forte, né? Meu pai é forte Vamos ver se ele aguenta isso Junte o bola de lava 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 Ah, eu também sei isso, filho Vamos lá Então vamos ver quem consegue Dar o junte o bola de lava Mais forte Ah É claro que vai ser Ah Ah Ah, meu pai é forte Eu devia imaginar isso, né? Que meu pai é forte Tá, tudo bem Ai Ai, eu tenho que desviar Se eu acho que o gol de armas Papai, a gente tem quase os mesmos golpes Você esqueceu disso? É Mas você tem algumas coisas a mais Do que eu, né, filho? Mas quero ver se você aguenta Esse razinga Ai Meu Deus Ah Quero ver se você aguenta o meu Então Ai É, filho Você ficou muito forte Eu acho que hoje em dia Você é um ninja mais forte Que existe, sabia? Mas agora Vamos ver se eu consigo ganhar De você Ai Que tipo de junte É esse, papai? Olha Se eu conseguir te prender Nesse junte Você não consegue sair mais Quer ver? Você não vai me... Parece aquele junte Do vovô Ele te ensinou isso Gostou desse junte, filho? Eu usava bastante Quando você era menorzinho E tinha que fazer Essas coisas com você Ah Me solta Me solta Me solta Ai, ai, filho Se eu quiser ficar lá com você Ali pra sempre Sabia? É, mas você não ficou Porque você não aguentou Agora Toma isso O senhor Ai Eu esqueço Que você sabe O senhor também Eu esqueço disso É, você devia lembrar mais Papai Você devia lembrar mais Do meu senhor O que? O que? Onde ele foi? Pra onde? Pra onde que ele garoto... Ah Filho Aonde eu sentar? Agora é minha chance É minha chance Rinnegan de vinho Jácara natural Agora eu vou paralisar o meu pai Vou paralisar ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, papai? Paralisi Ah Filho O que você tá fazendo comigo? Ah 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 Ah, papai Você é um cara muito forte Mas eu ganhei de você Porque agora você tá paralisado Não vou te dar um golpe final Porque eu não quero te machucar Mas Eu ganhei Então agora Vou te dar o cartão pro meu avô E manda ele vir aqui Que agora o dinheiro é meu Por direito Tá bom? Ah Toma esse cartão Não vou chamar seu avô não Ah Ih Agora tem meu cartão Ih Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Deixa eu libertar você daqui Vai Vai lá que o pessoal tá querendo uma reunião com você Vai Ah Obrigado Tio Saski Eu tive que dar o cartão pra ele Ah não Eu não acredito Eu vou falar com ele Oi Olha quem Tá Com o cartão Você venceu do seu pai Ah Eu tive que usar o meu olho, né Ah Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Porque é proibido agora Onde o buruto se mete às vezes Ele aceitou uma coisa dessa Hã Ó Vovô Eu vou te dar esse cartão E você vai fazer o seguinte Você vai comprar Tudo necessário Pra minha faculdade nisso Tá bom? Vai ser uma faculdade de mu Eu É Você vai Por que eu? Ah Porque se eu for comprar as coisas de uma faculdade Eles não vão querer me vender Porque eu sou uma criança Você vai vir comigo E você vai falar pra mim O que que é pra comprar Ah não Vovô Ai Droga Eu não acredito nisso Todas as pessoas me mandam Me mandam pra pegar gato Do telhado Me mandam pra buscar não sei o que lá Nunca é uma missão séria Só pra fazer essas missões bobas E se eu falar que você tem 10% da faculdade Você vai? Hã? Você o que? 10% da faculdade Você vai? Onde é que é pra comprar? É qualquer lugar Você que se pode Comer em qualquer lugar mesmo Ah tá bom Então tô indo Tchau Agora minha faculdade vai ficar pronta Ainda bem Eu dou muito chance pra ver ela pronta Ai meu Deus do céu Tchau 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 Tchau